Pessoal, agora eu vou estar trazendo pra vocês aqui a missão onde você tem que destruir placas que é proibido dançar. Então eu vou estar tentando trazer pra vocês a localização dessas placas que ficam mais perto umas das outras, tá? Então vamos lá. A primeira que eu vou estar trazendo pra vocês é aqui no cruzamento da sucata, bem nessa parte de cima, perto da lhama, aqui em cima onde eu tô. Então você já vai encontrar uma placa de proibido dançar. Então eu vou nas outras duas que estão bem perto aqui e depois eu vou trazer pra vocês todas as localizações da que eu conheço. As que eu não conhecia, vocês podem deixar aí nos comentários aí a localização que não tiver no vídeo, beleza? Então vamos lá, pessoal. Uma que tá bem perto ali também da que eu trouxe pra vocês no cruzamento, que tá marcada ali no ponto azul. Temos outra aqui nesse caminhão que tá bem nesse ponto aqui, ó. Então é só vocês verem aqui, ó. Já temos outra placa aqui, uma bem perto da outra, também no cruzamento da sucata. Então já temos duas placas aqui pra vocês estarem completando essa missão. Pessoal, e a terceira placa, que também tá bem pertinho aqui, ó. É bem nesse local aqui, ó, que fica em cima aqui onde ficava o campo de aviação aqui antigamente. Então tá bem perto. Então tem duas no cruzamento e uma aqui, beleza? Então tá bem fácil aí pra tá completando, tá quebrando essas três placas aí, beleza? Então eu vou tá trazendo outras localizações pra vocês, caso vocês queiram tá completando em outro lugar, se caírem, estarem procurando, beleza? Então se vocês estiverem interessados aí, fica pro vídeo. Em usina urbana também temos mais uma placa aqui pra gente tá quebrando. Essa placa fica bem em cima aqui. Usina urbana... É, no lugar mais alto aqui de usina urbana, bem nessa ponte aqui. É um pedaço de uma ponte. Beleza? Então temos mais uma placa aqui. Em paraíso das palmeiras, em cima dessa montanha aqui onde eu tô, também existe uma placa, beleza? Fica bem aqui, ó, entre esses cactos, esses baús aqui. Então é só você estar chegando e estar quebrando elas. Ué. Ah, é armadilho. Não sabia o que era aquilo. Então é só você estar chegando e estar quebrando ela. Ela vai ficar bem nesse ponto aqui. Beleza? Então vamos pra próxima placa. Pessoal, acho que a mais conhecida de todas aqui, que a maioria do pessoal já sabia. É aqui na Disney, aqui a gente também tem uma placa. Pra quem não sabe onde fica a Disney, opa. A Disney fica bem perto de Fontes Salgadas aqui, aquela montanha mais alta aqui. Então é só você estar chegando aqui e estar quebrando essa placa. Beleza? Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês, não só os mais pertos, assim, mas tem duas pertinhas lá no gelo. Porque caso vocês caiam numa partida onde a pessoa já quebrou, você não vai conseguir quebrar a placa. Então se você não perder a partida, dá pra ser em outras localizações. Então eu vou mostrar pra vocês algumas lá no gelo. Gelo, pessoal, a gente tem outra placa de proibido dançar, bem em cima dessa montanha aqui, ó. Onde eu tô mostrando aqui pra vocês. Então é bem essa montanha aqui mesmo. É só vocês estarem vindo aqui, ó. Fica perto de galpões. Tem a caverna do Brog aqui também. Então, essa placa aqui. Só chegar e quebrar ela pra estar completando a missão aí. Beleza? E eu vou estar mostrando a outra placa que fica exatamente lá naquele ponto lá, ó. Então é só vocês estarem chegando lá que vocês vão encontrar a outra placa que fica bem distante do mapa ali. Mas é só vocês estarem chegando lá. Então aqui vocês vão ter mais duas placas. E aí eu vou mostrar uma que tá bem perto. Na verdade, tá na mansão dos vilões lá em Margens de Snob. Então aí vocês podem estar quebrando essas duas e indo pra Margens de Snob. Ou quebrando de Margens de Snob e vindo quebrar essas duas aqui. E aí vocês completam a missão. Beleza? Então aqui tá a localização da outra placa. Beleza? Bem nessa pontinha aqui, ó. E como eu disse pra vocês, pessoal. A última placa, pelo menos que eu vou trazer nesse vídeo, tá localizada bem dentro aqui da mansão dos vilões. Aqui dos esconderijos dos vilões. Então você pode vir aqui, ó. Ela tá aqui, ó. É essa placa aqui. Então dá pra você vir pegar ela também aqui. Então é só você chegar e tá quebrando ela. Pra quem não sabe aonde fica a localização. Eu fiz um vídeo mostrando a localização da missão passada. Porque na missão passada a gente também teve uma missão pra vir pra cá. Mas fica bem aqui perto de Margens de Snob. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixa o like. Se inscreve aí. Que vai estar me ajudando bastante. E não se esqueça de me apoiar na loja. Pra mim tá melhorando aí os vídeos que eu tô fazendo pra vocês. Pra tá pegando personalizada. Entre outras coisas. Pra tá trazendo mais conteúdo pra vocês. Beleza, pessoal? Tamo junto.